Boa tarde. 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 e beneficiar o consumidor brasileiro, sobretudo valorizando o petróleo nacional, estabelecendo uma concorrência no refino, que vai possibilitar alcançarmos índices maiores de refino no país, e certamente vamos ficar menos dependentes da política internacional de preços, que tem como referência o preço do barril no exterior. Supostamente, hoje eu não sei quanto é, mas vamos colocar, quando é 80 dólares lá, o barril, você faria aqui uma prospecção e refino com o custo de cerca de 30 a 40 dólares o barril. Portanto, a referência passa a ser outra para a definição dos preços.